Papa Francisco voltou de Lisboa a Roma. No voo de volta, Santo Padre reiterou que a Igreja Católica é aberta a todos, inclusive a pessoas do grupo LGBTQIA+. Santo Padre disse no voo de volta que a Igreja Católica deve acompanhar a todos no caminho para a espiritualidade. Entretanto, este caminho deve acontecer dentro das regras católicas, disse Francisco. A entrevista do governador mineiro repercute na vida política do Brasil. A análise científica com Humberto Dantas. Avança Dantas. Olá, olá Guilhos, olá Paulo. Paulo causou uma certa repercussão no meio político, uma entrevista que o governador atual, governador reeleito ano passado, de Minas Gerais, Romeu Zema, concedeu ao jornal Estado de São Paulo. Nela, de acordo com algumas interpretações, ele teria proposto quase que uma lógica separatista entre os estados do centro-sul, centro-oeste, sul e sudeste, e os estados do norte e nordeste. Não foi bem isso o que ele disse. Não tem essa de separatismo. Que alguns alucinados de plantão já tratam logo de interpretar como se, por exemplo, o nordeste fosse o responsável pelo sucesso da esquerda, por exemplo, nas eleições do ano passado e em outras eleições. Passa longe disso, mas passa longe disso. A Lula ganhou a eleição do ano passado predominantemente porque conseguiu maioria justamente em Minas Gerais, onde Romeu Zema foi reeleito, e Lula foi preverido no segundo turno, e também pela votação do PT em São Paulo, que é uma votação inédita para a história do PT no que diz respeito às eleições presidenciais. Agora, o que Romeu Zema disse é que precisa continuar existindo uma lógica esquerda versus direita e precisa ter um candidato único da direita para vencer a reeleição da esquerda em 2026. Interpretações à parte, essa é uma interpretação possível. Eu fico me perguntando, Paulo, se a gente precisa continuar com esse flaflu da política, se a gente não encontra um nome mais equilibrado que seja capaz de organizar um pouco da parte dos eleitores destas partes que não são destas partes, mas sim que são predominantemente pessoas que votaram em Lula evitando Bolsonaro ou votaram em Bolsonaro evitando Lula. Esse meio de campo aqui, se bem organizar, talvez possa representar alguma coisa politicamente para além do flafluzinho. Avança, democracia! Avança!